A reunião, que contou com a presença de deputados federais e da senadora Elisiane Gama, aconteceu a portas fechadas. Somente no final é que a imprensa pôde acompanhar. A bancada maranhense no Congresso Nacional cobrou medidas urgentes quanto à readequação de trechos das BR-135 e 222, que apresentam sérios problemas estruturais. Começamos o período de chuvas e se não tiver uma ação urgente do DENIT, do governo federal, nessas rodovias, nós vamos ter realmente graves problemas, transtornos muito grandes. E a bancada veio aqui para cobrar providências e para se colocar uma vez mais à disposição para colaborar com o DENIT naquilo que for possível. Os trechos considerados críticos e que podem se agravar ainda mais com a intensificação das chuvas em todo o estado são na BR-135, entre Miranda do Norte e Caxuxa, e na BR-222, entre Miranda do Norte e Santa Luzia do Tide. A situação das estradas federais que cortam o Maranhão deverá resultar em um encontro que provavelmente ocorrerá nos próximos dias, entre os deputados federais e o ministro da Infraestrutura. Nós estabelecemos aí para daqui 15 dias mais ou menos voltarmos a reunir. Eu solicitei junto ao Ministério da Infraestrutura uma audiência com o ministro Tarcísio e o general Santos Filho, diretor-geral do DENIT, para que a bancada vá logo na primeira semana após o recesso, para poder atualizarmos essa situação. Se uma solução não for dada para o problema que pode, inclusive, comprometer a trafegabilidade nas estradas, não está descartada a substituição de empresas contratadas por meio de processo licitatório para a execução desses serviços. Se ela não agilizar, o ideal seria uma substituição e, por exemplo, uma contratação em caráter emergencial. Seria a alternativa, inclusive, para dar uma solução ao estado do Maranhão, a todas as pessoas que andam por essas rodovias e que precisam de uma resposta imediata. O superintendente do DENIT no Maranhão informou que tanto o trecho da BR-222 como o da BR-135, considerados muito críticos, devem passar por reparos o mais breve possível. A previsão é que esses serviços sejam concluídos ainda nos próximos dias. A partir da próxima semana, nós já estamos licitando um novo contrato, que a gente pretende dar a trafegabilidade, dar a resposta que a sociedade precisa, nesse nosso ramal tão importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.